Pessoal, olha aí, é um ninho de galinha d'água, galinha d'água, aqui no açude. Seis ovos, todos rajados, coisa linda rapaz, olha aí, um ninho bem feitinho. Quando eu cheguei aqui, ela voou, rasteiro na água, ligeira, aí eu já vi de longe o ninho. Ela voou pra ali, deixa eu mostrar aqui ó, a água do açude. A coisa mais linda rapaz, o açude cheio e o verde da mata. A coisa mais linda, água a pé, aqui, pois é pessoal, tá aí ó, um ninho de galinha d'água.